Música Oi Thiago, finalmente estou de volta Oi Camila, entra Que gracinha a saída do Tom Cãozinho Foi um presente Bem, a gente precisa conversar Ah, tudo bem Temos que colocar todas as fofocas em dia Como estão as coisas por aqui? Ai, eu estava com tanta saudade de tudo E finalmente vamos poder ficar junto Então Camila, é sobre isso que a gente precisa conversar Quem me deu o rex foi a Laura Ela é minha namorada Como assim você tem uma namorada? Mas eu pensei que... Desculpe, a gente já está junto há dois anos E eu não queria te magoar Por isso eu não falei nada pelo computador É, mas você não podia fazer isso comigo Eu esperei todos os anos para ficar com você E a gente prometeu um para o outro Que íamos morar juntos um dia E eu sonhava sempre com esse dia Você é o amor da minha vida, Thiago Você sabe o que é isso Eu só fiquei com a Laura porque me senti sozinha Eu não sabia quando você ia voltar Sabia sim Eu disse para esperar fazer 18 anos É melhor eu ir embora Tchau, rex Não Oi amor Trouxe uns DVDs para a gente assistir Ah tá, escolhe qualquer um Eu estou com um pouco de dor de cabeça Tudo bem Pode ser um romance então? É menos barulhento, né? Tá bom Nossa amor, você parece tão distante É só a dor de cabeça mesmo Vamos ver o filme? Tá bom Tchau meu lindo Melhoras, tá? Tá, obrigada Ai, eu vou entrar aqui no bate-papo Espero que a Camila me atenda Vai Camila, atende Por favor O que você quer, hein? Eu fiz uma viagem muito cansativa E preciso descansar É rapidinho Só agora eu fiquei sozinha para falar com você Então fala logo Vamos encontrar amanhã Eu preciso te ver Thiago, você tem namorada É melhor me esquecer Você partiu meu coração, sabia? Se a gente continuasse falando As coisas vão piorar Você sabe o que é amar alguém E não poder ficar com ele? Camila, por favor Encontre comigo amanhã na pracinha É importante Ai, que demora Será que ela vem mesmo? Oi Camila Olha, ela não devia ter vindo Mas é só para o meu consciência Não pesar depois, tá? Você sempre durona Senta aqui Eu nunca deixei de te amar, Camila Eu só fiquei com a Laura Porque estava carente Eu me apaixonei por ela A gente se diverte junto E... Ah, olha Eu não me sinto à vontade Perto da Laura Como eu me sentia com você Não é a mesma coisa Éramos crianças Sim, mas eu nunca parei De pensar em você Isso é amor, não é? Eu não sei Só sei que eu amo você, Thiago Sempre amei Fiz vários planos Para quando eu voltasse Eu imaginava nós dois O tempo todo Então eu volto E tenho essa surpresa Eu sei Mas eu já disse Que eu não amo a Laura Eu posso terminar com ela Agora que você voltou Eu não tenho mais motivos Para ficar com ela E agora vai terminar assim Do nada com ela? Então eu não termino Mas eu quero ficar com você O quê? Você quer que eu seja Sua amante? Ai, Thiago Por favor Eu não sou desse tipo Tchau Espera Ai, droga Mas eu sou um burro mesmo Eu não acredito Na proposta que ele me fez E se eu estou me machucando Mais ainda Ai, Rex Eu sei que eu amo a Camila Nunca deixei de amar Mas agora ela deve estar Morrendo de raiva de mim Como que eu vou consertar isso, hein?